Yamato desde que surgiu deixou mais perguntas do que respostas, quais seus poderes, o mesmo qual sua origem, aliás se Kaido fosse mesmo um dragão original ele não poderia ter um filho como Yamato, bem talvez as coisas não sejam assim pois Yamato deu dicas de seu novo poder, seria ele um dragão também? Quais seus mistérios? E quanto a Lao que surge nos dando um novo horizonte de seu fim, enquanto busca pelos poliglifes o que está escrito na pedra que ele encontrou em Onigashima, o que Lao busca? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam muito bem! Que capítulo foi esse? Esse é o tipo de capítulo que vamos revisitar ele mais vezes, guardem bem a numeração dele porque tem muita coisa, muita informação que o Oda colocou nas entrelinhas, vou tentar explicar algumas para vocês então assiste até o final porque tem muito mistério no ar Óbvio, você é novo aí no canal, não esquece de se inscrever, inscritão Mangaláctico já deixa o like para dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos de One Piece 996 Bora lá galera, quando o capítulo tem na capa o Barba Negra escovando seus dentes com hipopótamo do lado, você já sabe que o capítulo vai ser 10 barra 10 Se você se pergunta o porquê desta capa, se ela quer, e Tiroda confirmando a teoria de que Barba Negra realmente tem a fruta do hipopótamo porque esses animais possuem 3 estômagos Não, calma, na verdade o hipopótamo é a representação animal do Barba Negra O Oda desenhou isso lá no SBS do volume 95, mas claro que sempre tem essa alusão de 3 crânios, 3 estômagos, 3 frutos Já o nosso capítulo abre com Otama fugindo com a ajuda de Komatyo, o cão gigante junto de Nami, de Ossope completamente destruído Nami pergunta como a garota conseguiu chegar em Onigashime e Tami explica que veio dentro de um navio inimigo Bom, os navios dos Piratas das Feras eram bem grandes, então com a ajuda dos seus poderes do Kibe e Dango pode ser fácil para Otama realmente fazer isso Inclusive já deixando um pequeno exército formado aí dentro dessa tripulação se assim ocorreu Mas também quando penso no tamanho desses animais que vieram com ela, um outro navio que facilmente poderia transportar eles inclusive escondidos é o navio da Big Mom Então como Otama não deu muitas infos, se cria esse mistério de qual foi o navio inimigo que ela usou para chegar ali Hihimaru, aquele macaco que Otama domou no começo do arco, aparece e acaba bloqueando o Peijuan que está perseguindo o Komatyo Otama diz para Hihimaru ajudar a parar o inimigo por 3 minutos Ao qual Nami diz que o Babuíno não terá qualquer chance contra os poderes de Peijuan e Uchi juntos Ao qual Otama brada para não subestimar eles porque eles estão ali para lutar como samurais Otama na tripulação do Luffy como aprendiz não é algo muito distante, eu gosto dessa ideia Ainda mais por ela ser peça chave agora para dominar as Smiles E mostrando todo o seu valor sem contar aquele pedido que ela fez ao Ace no passado de ir para o mar com ele Mas enquanto isso vamos para a passagem central da torre direita da ilha de Onigashima onde temos Yamato Mais um pretendente a membro oficial dos chapéus de palha Yamato não consegue lutar direito aqui porque tem que impedir que as balas que estão sendo disparadas Atinjam Momonosuke e Shinobu, então ele não pode se mover dali e avançar Shinobu percebendo isso diz a Yamato que se ele é um samurai que toma então uma decisão Pegar Momonosuke e a deixar para trás ao qual Yamato refuta imediatamente brada Que Kozuki Oden nunca faria uma coisa dessas Sasaki vê que sua tropa blindada perdeu muitos homens Então se prepara para se juntar a batalha sacando sua espada Mas Yamato começa a se transformar em algo Seus dentes ficam bem afiados e há um grunido vindo de sua boca Sasaki parece chocado ao ver isso E eu sei que você que está assistindo esse vídeo também ficou chocado Vamos lá, tem muita coisa a ser discutida aqui nesses três pequenos quadros A primeira dela e que muita gente pode ter ignorado por conta de Yamato É a espada de Sasaki que parece ser algo incrível Em vez de uma lâmina normal e comum parece que tem diversas navalhas E eu aposto que estas navalhas devem se abrir como escamas Criando quem sabe um tipo de versão menor da espada Samerada de Kizami lá de Naruto Achei fantástica essa lâmina, eu quero ver ela e use em Oda, por favor Agora a transformação de Yamato Eu realmente apostava que Yamato não tivesse uma Kumonomi assim como o Oden Mas o Oda não liga para isso, ele não liga para regras E aqui ainda brinca com os fãs não mostrando muito do que realmente Yamato pode ser ou mesmo se transformar Vendo esse pequeno quadro, me surgiu diversas ideias e não somente uma A vibração mais forte que eu tive ao olhar aqui foi sobre Yamato e Kaido Serem sim verdadeiros dragões Kaido ser um dragão original sempre foi uma das minhas teorias favoritas Mas quando surgiu Yamato a teoria acabou perdendo um pouco de força Afinal como um dragão original poderia ter um filho de aparência humanoide Claro que podia ser explicado com Yamato sendo adotado Mas para ser sincero entramos em ginástica mental Kaido ser pai biológico de Yamato Na minha opinião adiciona muito mais profundidade na relação dos dois Agora com Yamato se transformando Isso veio como um baque no primeiro olhar que eu tive nessa cena Kaido e Yamato sendo dragões originais Indo um pouquinho mais longe Quem sabe podendo se transformar em humanoides Por ser sua natureza padrão E com isso olha só não haveria Kaido em forma híbrida Muito curioso Os chifres deles não significam nada Já que o Oda já mencionou peculiaridades existentes no mundo de One Piece Como alturas absurdas em humanos Como o próprio Barba Branca ou Katakuri Chifres que vemos em Magellan ou Imoria Braços e pernas longos Mas que no fim todos ainda são classificados como humanos Sendo apenas de tribos diferentes Uma outra coisa que também pode fazer sentido É que quando entramos no arco de Holy Cake Já recebemos bastantes informações iniciais Sobre os poderes da Big Mom Mas até agora nada sobre Kaido Embora ele já tenha aparecido na sua forma dracônica Logo no início do arco sua fruta não foi nomeada Um ponto que eu queria deixar para vocês também pensarem um pouquinho É algo ligado diretamente ao século perdido Talvez tenha algo relacionado a dragões Algo pode ter acontecido nesse período Provavelmente talvez com uma relação direta das armas ancestrais E mesmo a formação do governo mundial Que pode ter levado os dragões à extinção Poseidon, deus do mar É protegido pelos reis do mar Os dragões são reis do céu Quem sabe podiam proteger Urano, o deus do céu Pluton talvez pode ter acabado sendo utilizado para matar todos os dragões E é por isso meus amigos que os dragões celestiais Que aliás tem um nome bem curioso Tem todo esse fascínio por essas feras E até mesmo fizeram o Dr. Vegapunk clonar dragões Que vemos lá em Punk Hazard Oda já confirmou que o dragão que aparece lá Chamado número 13 Foi feito a pedido dos próprios dragões celestiais Quem sabe não seja também a nova arma do Vegapunk E reviver aí os deuses do céu Bom, eu sei que todo mundo quer que Yamato seja um dragão também Depois de ver essa cena Mas por que não apenas ser um outro tipo de dinossauro Como todo o resto da tripulação de Kaido? Bom, porque dragões são mais legais que dinossauros A temática dos dinos fica bem para a Tobe-Hop Ou mesmo para as calamidades Yamato pode sim ter uma fruta de um dinossauro Quem sabe o T-Rex Que aliás são frutas do dragão modelo dinossauro Mas fica aí uma linha bem legal a se discutir Saindo um pouquinho desta linha teórica E entrando em uma análise mais pé no chão Se você notar Os principais personagens do Arco de Wano Tem transformações icônicas O dragão de Kaido A Yamata no Orochi Do próprio Shogun Orochi E o dragão oposto de Momonosuke Todas criaturas míticas japonesas Com uma forte temática Seguindo esta lógica A fruta ou transformação de Yamato Deve possuir o mesmo tema E se analisarmos os dentes de Yamato Nesse ponto Eles são diferentes dos de Kaido Não parecem com os de um dragão Somente duas presas cresceram E curiosamente isso pode acabar nos remetendo A zoando o tigre branco mítico Dado que ela tem seus cabelos brancos também E temos essa temática dos tigres e dragões Que são como Yin e Yang E ela odeia Kaido Faz bastante sentido E como vocês podem ver São diversas linhas que o Oda pode seguir A partir de agora Quando teríamos uma resposta definitiva Do que Yamato pode se transformar Surge Frank Shogun em cena Seguido por Hachia maldita Frank e esse number Hachia atinge o chão que desaba Yamato aproveita a chance Agarrando o Momonosuke E uma ferida a Shinobu Pulando na nova rota de fuga Que acabou de surgir Yamato Diz a Frank Que está deixando Sasaki para ele Já que Luffy acabou ordenando Que ele protegisse o jovem Momonosuke Enquanto está caindo no ar Yamato utiliza um ataque para lá De poderoso Enviando uma verdadeira onda de choque Do seu Kanabu Que acaba nocauteando Hachia Em apenas um ataque Se Yamato tem esse tipo de ataque De longo alcance Eu posso ver Kaido ter pelo menos Uma explosão tão poderosa quanto essa Que pode ser uma verdadeira destruidora De ilhas Assim como o Ikoko de Big Mom Frank estando no mesmo lugar Que Sasaki meus amigos Acaba reacendendo a luz Do Tobihopo Realmente ser filho de Kokoro E se você olhar bem Sasaki e Kokoro Tem algumas coisas em comum Eles compartilham A mesma cor de cabelo verde Eles tem a mesma estrutura facial Bem semelhante Ambos gostam de beber E um deles usa um chapéu de condutor Enquanto o outro utiliza um chapéu de marinheiro Também sabemos que uma vez que Kokoro É uma sereia E seu marido era um humano Seu filho obviamente tem que ser meio tritão Meio humano E isso cai perfeitamente para Sasaki Frank chegando agora Pode ser a hora de descobrirmos mais Como isto pode se conectar E claro Porque Sasaki aderiu aos piratas das feras Para fechar temos uma fala muito curiosa De Yamato em direção ao Monosuke Esse capítulo todo Como eu já disse Considero ser daqueles importantes Que vamos revisitar durante muito tempo Yamato diz que Momonosuke tem que viver Pois é ele que vai trazer o amanhecer para o mundo Galera isso aqui é muito importante Esta pequena frase Momonosuke pode ser o Joy Boy Por causa dessa fala Pode ser Mas eu também vejo a importância de uma outra forma aqui De Momonosuke ter que abrir as fronteiras do ano Que está diretamente ligado Que o ano deve abrir seus portões para o mundo Para que assim o amanhecer possa acontecer Talvez seja para tornar o lugar A base da grande guerra final Ou para um propósito maior Que se conecta a lei de Toki Vindo do passado Por isso Momonosuke é responsável Pelo amanhecer do mundo Porque se ele não der o primeiro passo De abrir o ano Joy Boy Quem quer que seja Não pode concluir qualquer que seja O plano de 800 anos Que ele carrega em suas costas Bom Mudemos para o segundo andar subterrâneo De Origashima Onde temos Lau E estou muito feliz De finalmente podemos ter cenas De Lau Que corta alguns homens De Kaido E chega em frente ao Poneglyph Lau acaba se lembrando De uma conversa que teve com Nico Robin Onde ele acabou revelando para ela O seu verdadeiro nome Pois ele acha que talvez Robin possa saber o verdadeiro significado Dos D No entanto Robin diz a ele Que ela também não sabe o que significa Mas que também estava muito interessada Em descobrir esta história Robin diz a ele Que a única maneira de saber O significado dos D Seria obter os Poneglyphs vermelhos Ou os Road Poneglyphs O que significa que eles precisam Derrubar os Yonkos Para conseguir isso Vamos lá galera Por que Robin disse sobre conseguir Os Road Poneglyphs Para descobrir a verdade dos D Está escrito nestas pedras? Não Definitivamente É preciso ter os vermelhos Para se chegar na última ilha Onde aí sim a verdade está escrita No rio Poneglyph Isto significa que podem esquecer Do diário de Odem Contar qualquer coisa sobre isso É um mistério Para o fim da obra E não para agora Lau fica na frente do Poneglyph Que encontrou Que não é um vermelho E acaba se lembrando Das palavras icônicas Que Corazon disse a ele Os D São o inimigo natural de Deus Lau quer saber Mais desse destino amaldiçoado Que o seu nome carrega E que cena meus amigos Muito importante também Essa cena Quantas teorias Surgiram da morte do Lau Após o arco de Wano Porque ele não teria mais Nenhum propósito Após derrubar Kaido Parece que o Oda Está apontando para nós Agora e dizendo Que Lau acaba de ter Um novo propósito Muito importante Saber o segredo Sobre o clã D E isto só vai acontecer Definitivamente Na última ilha Mesmo assim A bandeira negra De Lau Que ele possa vir a morrer Um dia Ainda existe Sua fruta E seu poder De fazer alguém Viver para sempre É praticamente Uma morte escrita Desde o início dos tempos Mas a questão é Se isto acontecerá Em um ano Ou em algum momento Futuro Mas a possibilidade De Lau Se juntar A tripulação de Luffy Dos chapéus de palha Para a última jornada Acaba de ganhar Um novo horizonte A única maneira De saber totalmente O significado Da vontade dos de É ir para Left Tail Junto com Robin E assim como ela acabou De nos contar Outro fato curioso Sobre esse capítulo É o Poneglyph Que o Lau Acabou de encontrar Que não é Um vermelho Pode ser A história De Onigashima Talvez detalhando mais Como o ano Surgiu Ou talvez Incluindo Algumas informações Sobre o próprio Wars Ou seus descendentes Onigashima Não se chamava Assim antes Esse local Tinha um outro nome Achei fascinante Esta cena do Lau Porque enquanto Todos lutam Acima dele Lau avança A trama central De One Piece Bom cortamos Para o terceiro andar De Onigashima Onde vemos Kid correndo em direção Ao telhado Junto de Killer Kid acaba Pegando todos os materiais Que ele encontra No castelo Com seus poderes Então agora Ele tem Uma enorme Pilha De sucata De metal Presa no seu braço Killer acaba comentando Que como eles estão Enfrentando O pirata Mais forte do mundo Preparação demais Não é uma coisa Tão ruim Assim Interessante Que o Kid Está um andar Acima de onde O Luffy Se encontra Basicamente Kid e Luffy Estão lado a lado Talvez no capítulo 999 Ou no capítulo 1000 Kid e Luffy Estarão no telhado Junto com Kaido Se Big Mom Se Big Mom realmente Aparecer no topo Então Kid será forçado A enfrentá-la Também E Big Mom Tem uma dívida Ali com Kid As coisas estão Ficando loucas A cada segundo Porque se Big Mom Está caminhando o telhado Agora para se juntar Na festa De Kaido Meus amigos Vai ser sinistro Já no topo De Onigashima Kaido está vencendo Todas as bainhas Vermelhas Utilizando a sua arma Eles lutaram Bravamente Mas todos estão caindo Um a um O bicho é muito bruto Parece que o Kaido Realmente é mais forte Ou talvez mais Eficiente Como o lutador Em sua forma humanoide Do que na sua forma Dracônica Curiosamente O Kaido Parece primeiro Testar a força Dos seus oponentes Utilizando A sua forma De dragão Se eles conseguirem Sobreviver A esta forma De dragão Então ele volta Para a sua forma Humanoide Kaido fez isso Em sua luta Contra Oden Que acabou sendo Interrompida Por Kurozumi E Gurashi Quando ela acabou Se transformando Em Momonosuke Isso atrapalhou a luta Mais tarde Kaido fez isso Com o próprio Luffy Derrotando ele Facilmente Com apenas um golpe Já vimos algo Semelhante Acontecendo com Rob Luch A forma Zuan completa Geralmente Apenas Força bruta A força Daquele animal Nesse caso Um dragão Obviamente É muito mais forte Poderoso Mas pode não Conseguir utilizar A maioria das técnicas De combate Basicamente É um alvo grande Então sim Kaido é praticamente Um monstro Não vejo como Ele vai ser Derrotado Por enquanto Mas vai ser Uma luta Incrível Porque se notarmos Nestas cenas Até as feridas Nas articulações Infligidas Infligidas Com um grupo Com um grupo Que está prestes A chegar As escadas Do terceiro andar Quando Sanji De repente Ouve o som De uma mulher Vindo diretamente Do terceiro andar Basicamente Na tradução Do japonês Sanji Escuta Escuta Alguém Dizendo Tudo bem Não se preocupe Com isso E uma mulher Falando Ai meu Deus Não Isto é Praticamente Galera Uma referência Palavra por palavra A uma cena Muito comum Que acontece Nos dramas Do teatro Kabuki Japonês Onde o vilão Tira a roupa De alguém Simplesmente Girando O seu kimono Acho que a grande Questão Aqui é Quem seria O vilão E quem seria A mulher Que está se despindo Nesse caso Parece que o Sanji Ficou muito chocado Com essa cena Ou com essa frase A expressão do Sanji Parece até mesmo De alguém assustado E eu acho Que ele acabou Se lembrando Desta voz Ou quem sabe Da música Que está tocando Quem sabe Ele não escutou Algo parecido Na ilha dos Okamas Curiosamente A música Que Black Maria Tocava Alguns capítulos Atrás E cantava Era sobre neve Diamantes E um dos principais Ataques De Bonchan É chamado De reminiscência De uma noite De inverno Eu definitivamente Espero que o Oda Siga para esse caminho Porque o Sanji Parecia muito chocado Ali eu escutar As palavras Quem sabe Os Okamas Apareçam Para o Sanji Finalmente nos mostrar Um pouco Das habilidades Do Okama Kenpo É isso galera Esse capítulo Foi fenomenal Guardem sua numeração 996 Vamos ter que revisitar Mais vezes Para pegar as referências Que foram colocadas Aqui Diversos segredos Espero que você tenha gostado Esse divertido Acima de tudo Se você gostou Deixa um like Para eu saber Meus amigos Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau